Pessoal do meu canal do YouTube, olha aqui, é o Dino Repentista passeando aqui, no Servapark aqui, em Cacoal, Rontonha, olha que maravilha, que maravilha aqui de natureza, olha que parque buqueto, pra todos vocês verem, entendeu? Aqui, olha, todas as coisas boas aí, pessoal, olha só coisas boas aqui, pra vocês verem aí, pessoal, as ondas, as ondas, olha, igualmente o mar, igualmente o mar, pessoal, olha aqui pessoal, como é bom, olha aí, parece as ondas do mar aqui, olha aqui, olha aqui, olha aonde o artista tá aqui, do lado, vou mostrar pra vocês aqui, olha aqui pessoal, parece o mar, olha que maravilha aqui, olha lá, aqui é tudo no Servapark aqui, olha, tudo no Servapark, esse é o Dino Repentista, meus seguidores, como é bom porque é um lazer, mostrar pra vocês aqui, o Dino Repentista, que é o Dino Repentista, aqui no Servapark, em Rondonha, entendeu? O meu empresário, aqui é o Dino, meu parceiro de Ola, Fernando Aguiar também, que se encontra aqui, olha aí pessoal, muito bom aqui, aí, parece as ondas do mar, tá vendo pessoal? aqui ó, como vocês tão vendo aí, entendeu? Então, coisa melhor do que eu por ter um lazer, felicidade, viajar, e vocês, vocês merecem, vocês também merecem verem, coisa boa, eu sem Deus não sou nada, primeiramente, e sem vocês que são meus seguidores, também não, vocês que são seguidores meu, do YouTube, são meus fãs, eu também sou fã de todos vocês, e Deus abençoe vocês, meu amigo Leandro também, é um grande astro também, tá se criando na música também, é um grande artista, viu? Viu, pessoal? Aqui ó, vai é, Leandro, isso é que é lazer, Leandro, vai lá pra aqui, só pra você ver o que é lazer, olha Leandro. Todo mundo aqui ó, tudo aqui ó, tudo aqui ó, só coisa boa aqui ó, Leandro, olha aí Leandro, uma das maravilhas, esquece, que é no Servapark, lugar que cabe milhares de pessoas aqui, para o lazer aqui ó, o Cacoal. Quer descer aí ó, no Rio aí meu amigo? Oi. Quer descer aí ou não? Não vou, não vou, vamos. Aí, na boia ali ó, e desce. Eita, descer aqui no Rio aqui, olha que maravilha aqui gente, aqui ó, esse aqui é o Rio maravilhoso aqui ó, aqui é um das pessoas dessa aqui ó, parabéns. Aqui ó, o Rio aqui ó, as pessoas descem na boia aqui ó, você vê pessoal, como é é bom? Isso aqui é lazer. Aqui ó, criançada aqui, tudo descendo no Rio aqui ó, de boia ó, olha que maravilha. Olha o Rio aqui ó, tudo aqui ó, que princesa bonita, parabéns. Olha a juventude aqui ó, isso é coisa boa pessoal.